É uma pena, mas o Pense Auto de hoje já chegou ao seu final. Pra você que curtiu a nossa programação, valeu mesmo, muito obrigada. Mas perdeu alguma informação, telefone, endereço ou quer rever os nossos parceiros? penseauto.com.br, este é o nosso endereço eletrônico. E detalhe, já somos sucesso em todo o território nacional. Você que tá aqui em toda a nossa região, quer fazer um contato com a nossa equipe técnica, passa a mão no telefone aí, 15-3202-3145 e também vale a pena lembrar que estamos super presentes em redes sociais. Facebook, Twitter, lá no Facebook tem Test Drive pra você, não fique fora dessa. Na nossa fanpage também, também no nosso site. Confira, Test Drive tem muita coisa bacana acontecendo. Nós como equipe Pense Auto agradecemos a sua preferência, a sua audiência, muito obrigada. De verdade, muito obrigada. Aguardamos você sempre no nosso próximo programa. Até lá.